O ministro da Justiça fez um balanço das ações contra os criminosos que invadiram os três poderes em 8 de janeiro, além do apoio ao povo Anomami em Roraima. Flávio Dino também confirmou a manutenção do recadastramento de armas no país depois de decisão favorável do STF. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal confirmando a legalidade do decreto editado no começo do ano pelo presidente Lula, o ministro da Justiça alertou que quem não fizer o recadastramento de armas de uso permitido e de uso restrito, adquiridas depois de 2019, estará cometendo um crime. O prazo se encerra no final de março. Quem não cadastrar, recadastrar, automaticamente essas armas passarão a ser armas proibidas. E por isso mesmo estarão sujeitas à apreensão e os proprietários estarão cometendo um crime. Até agora, mais de 66 mil armas de uso permitido e quase 2.500 armas de uso restrito foram recadastradas pela Polícia Federal. O Ministério da Justiça também observou uma queda nos pedidos de registro de armas no país. Em janeiro de 2022, foram 9.719 pedidos. Em janeiro de 2023, foram 3.888 pedidos de registro de armas. A pasta trabalha na regulamentação definitiva do porte de armas no país e deve realizar audiências públicas nas próximas semanas. Estamos abertos a ponderações, mas o liberou-geral não voltará no Brasil. O ministro Flávio Dino também apresentou um balanço das investigações dos atos golpistas de 8 de janeiro. Estão em andamento 85 inquéritos na Polícia Federal. Além das cerca de 1.500 pessoas presas em flagrante nos dias 8 e 9 de janeiro, foram determinadas 36 prisões preventivas. Cerca de 850 ações penais foram propostas no Supremo Tribunal Federal. Sobre os Yanomami, o ministro Flávio Dino disse que foram destruídos vários equipamentos, entre balsas, aeronaves e embarcações, e apreendidos materiais usados pelos garimpeiros na extração ilegal na região. Na próxima semana, os ministros da Justiça e da Defesa devem se reunir para avaliar um novo fechamento do espaço aéreo sob terras Yanomami. Infelizmente, ainda permanecem garimpeiros lá. Então, no momento em que ainda há pessoas insistindo em descumprir a lei, você tem que adotar novas medidas, é o que nós faremos na semana que vem.